oi pessoal ele tá mostrando aqui deixa eu passar aqui aqui ele cria de todo um pouco tilápia pato ganso então estamos mostrando aí para vocês o dia a dia aqui do sítio aqui da fazenda esse é o dia a dia pessoal muito lindo lugar muito top aí mostrando para vocês e essa criação aqui graças a deus tá indo bem né vou passar por cima também que ele passou por cima eu vou passar por cima da seia olha pessoal aqui do galinho ele cria porco cria tilápia galinha então aqui pessoal é fatura graças a deus olha pessoal criou hoje em primeira mão para vocês pessoal olha olha para isso que coisa mais linda essa é a natureza olha para vocês olha quantos filhotes olha 9 olha pessoal 9 filhotes de porquinho essa é a natureza